Eu não vou debater isso com você. O meu problema é o seguinte, eu vou aproveitar essa oportunidade que... Não tem armação, o povo não vale você. O povo não vale você. Não se ocupa, porra. Eu não era comentarista, eu sempre era convidado pelo Marinho, né? O Marinho foi um cara importantíssimo para eu ter me tornado Marinho 40, meu grande amigo Marinho 40, para eu ter me tornado comentarista, né? E ele sempre me convidava para ir lá junto com o Milton Neves. E nesse dia estava o Eurico Miranda e estava o Godói. Aí eu falei aquilo que eu penso, pô. E por que que no jogo São Caetano e Vasco, por que que no jogo São Caetano e Vasco, você não fez o que deveria ter feito? O que que eu tinha que fazer? O que que eu tinha que fazer? O que que eu tinha que fazer? O que eu tinha que ter dado os pontos na sua súmula, que não tinha acontecido em jogar. Lógio da mão de ser imbecil. Imbecil é você. Imbecil é você. Imbecil é você. Imbecil é você. Eu não sou imbecil. Imbecil é você. Eu faço relatório, eu escrevo relatório, eu escrevi o que aconteceu. Imbecil é você. Vocês tiraram o título do São Caetano, não era para acabar. O que vocês fizeram não era para acabar o jogo. Pô, teve helicóptero do garotinho que era coisa lá dentro. Pô, pá, não sei o que. E aí eu discuti com o Eurico Miranda. Pô, não baixei a cabeça para ele. Ele pode ter chutado muito bem a bola, agora de administração esportiva e de futebol, como um todo, conhece muito pouco. Conhece chutar bola. Para dizer a barbaridade que ele disse aqui, para dizer a barbaridade. Primeiro meu nome nunca teve na CPI, eu nunca tive que dar explicação para ninguém. Eu posso me entender da administração. E eu não falei da sua pessoa. Só que o Godoy estava lá, entendeu? E aí eu não sei. E aí depois eu me arrependi pelo Godoy. Mas eu tinha que ter falado aquilo lá, porque eu estava certo. Os dois estavam errados.